MESTRE DO COD Lá pra falar a verdade é as esferas do dragão do Dragon Ball, beleza gurizada? Só lembrando que se você tinha visto esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal. E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, entre outras coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui, criar nossa camuflagem. Botão Opti aqui no Playstation 4, oficina de pintura. A arma que a gente vai dar como exemplo para vocês é uma Shotgun, que a gente não trouxe nenhuma até o momento, e é a Argus, galera. Essa camuflagem que eu vou criar para vocês aqui é bem fácil, bem simples, mas que fica bem da hora na sua gameplay, beleza? Vamos começar aqui com o nosso clássico quadrado arredondado. Vamos esticar ele aqui em toda a nossa arma, beleza? Vamos esticar aqui. Agora tem que botar para cima. Beleza. Agora a cor que a gente vai utilizar aqui é o azul, tá, galera? É a quinta variação do azul. 1, 2, 3, 4, 5. Essa variação aqui, beleza? Bom, agora a gente vai utilizar o círculo completo. Vamos colocar bem aqui no meio, onde tem esse redondinho aqui. Não coloquem todo ele, só coloquem nessa parte onde fica o círculo, beleza? E a cor que a gente vai utilizar aqui é o laranja, é o segundo laranja. Esse daqui, beleza? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Opa! Beleza, mais ou menos assim. Tá tranquilo. Agora a gente vai utilizar a estrela e a cor que a gente vai utilizar aqui é o segundo vermelho. Beleza, vamos colocar aqui no meio. Mais ou menos aqui tá bacana. A gente vai utilizar agora, dá pra nós copiar aqui. Vamos colocar mais um aqui. Mais ou menos. Aqui já tá bacana, vamos copiar aqui a estrela. Nessa daqui a gente vai fazer a de 4 estrelas, beleza? Vai ficar meio sumido naquela dali mesmo. Dá até pra gente dar uma diminuidinha aqui, ó. Vou copiar aqui, deixar um pequenininho. Só vai aparecer metade da estrela ali. Mas é isso mesmo que a gente quer. Essa aqui a gente vai utilizar a de 4 estrelas. Beleza, vamos fazer mais uma aqui. Mais pra cá, vamos diminuir um pouquinho mais. Beleza, vamos copiar aqui a parada. E agora a gente vai fazer de 5 estrelas. Vamos começar colocando lá no meio aqui. Diminuir um pouquinho mais. Beleza, vamos copiar aqui 5 vezes. E vamos lá a nossa esfera do dragão, cara. Parece ser simples, mas na arma vai ficar muito bacana, gurizada. Vocês vão ver o resultado depois, quando a gente for lá testar. Beleza, mais ou menos assim. Aonde fica as estrelas aqui é diferente, como se fosse fazer 5 normal, né? Beleza, e pra finalizar esse lado a gente vai fazer mais uma. Que vai ser aqui na pontinha. Mais ou menos aqui tá bacana. E aqui a gente vai utilizar a de 3 estrelas. Beleza. Vamos colocar... Vamos colocar esse aqui do meio primeiro. Colocar um pouquinho ela mais pra baixo aqui. Uma pra cá. E uma aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nesse daqui. Beleza, desse lado era isso. Vamos agora aqui mais uma vez quadrada arredondada. Vamos esticar em toda ela aqui. Tranquilo, vamos pintar de azul. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E vamos fazer um pequenininho aqui também. Vamos fazer um pequenininho. O redondo vai ficar meio zoado. Então você aperta o R3 e faz um redondinho perfeito aqui. 1, 2. Beleza. Deixa eu só ver qual que a gente fez. A gente fez de 1. Bom, a gente vai fazer de 2 aqui no meio então. De 2 estrelitas. Cadê? Aqui, beleza. Vermelho, tranquilo. Nessa é de 2 estrelas que você não deixa as 2 estrelas bem retinho. Deixa ela um pouquinho levantada assim, ó. Deixa ela um pouquinho mais alta do que a primeira. Deixa eu só levantar ela um pouquinho mais aqui. Essa aqui a gente levanta aqui. Tranquilo. E agora só pra finalizar esse lado, a gente vai colocar a cor aqui azul. Pra ficar na nossa arma também, beleza? Vamos embora aqui. Vamos erguer aqui. Tranquilo. Dá pra gente colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra gente fazer mais uma aqui também, galera. Que vai aparecer na nossa arma no momento que a gente estiver carregando. É, mas não vai... Não dá pra fazer porque esse lado não dá. Beleza. Então vamos deixar só assim mesmo. Vamos salvar aqui. Está aí nossa camuflagem. Olha só. Ficou bonitona. A gente vai testar, é claro, pra vocês verem que na prática ela também fica muito bonita. Está salva. Agora a gente vai lá testar. Vamos aqui em jogos personalizados. Vamos criar nossa classe aqui. Já está aqui pronta. Deixa eu só desselecionar e selecionar de novo porque às vezes buga. Beleza. Vamos iniciar aqui. Bom, galera. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito para dar a ligação do vídeo e do canal. E me deixe um comentário que vocês acharam dessa camuflagem. Caso você queira que eu faça uma camuflagem, por favor, deixe aí nos comentários que em breve, se eu conseguir fazer ela, eu estarei trazendo aqui para o canal. Essa camuflagem é bem simples, bem fácil, mas o que vocês vão ver agora no resultado fica muito bacana, gurizada. Fica muito legal essa camuflagem na sua arma. É a primeira shot que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando variar bastante armas. Para a gente ter uma variedade bastante de armas com camuflagens legais, né, cara. Esperar passar o tempo aí para a gente poder enxergar melhor e vamos achar um lugar que tenha a parte de sol, né, para a gente poder ver melhor. Mas olha, galera, ficou lindona, hein. Vamos lá no sol. Se liga, ficou bonitona, hein. Eu gostei bastante. Ao invés de você, se você quiser recriar aí, fique à vontade. Ficou muito bonita essa camuflagem das esferas do dragão. Pelo menos eu gostei. Olha, quando você dá o tiro, a esfera meio que dobra ali, ó. Muito bacana, velho. Muito bacana essa camuflagem. Então fica aí de dica para vocês, beleza, gurizada? Só lembrando mais uma vez, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez com o meu canal, por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Você vai estar ajudando demais o crescimento do canal. E também ficará por diante todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então, mas era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. ERIKA 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 ERIKA